Fala, pessoal. Tranquilidade? Aqui, o que o governo JK, Juscelino Kubitschek, tem a ver com essa crise do petróleo e com essa alta no preço das mercadorias? De forma direta, nada. Porém, vou forçar a barra aqui. Foi durante o governo JK que o Brasil passou a ficar extremamente dependente do sistema de transporte terrestre. Chega ao Brasil, a partir de 1950, principalmente durante o governo JK, a chamada indústria automobilística, substituindo, então, o transporte ferroviário pelo transporte rodoviário. Todos os caminhos levam à Brasília. O Brasil passa a ver a construção de inúmeras rodovias. Afinal de contas, não adiantava você ter uma indústria automobilística se os carros não tivessem por onde andar. Então, é como se o sistema de transporte no Brasil ficasse muito dependente das rodovias. Então, a partir daquele momento, em todas as situações em que o petróleo sobe, os combustíveis sobem também. E, consequentemente, as mercadorias também.